Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada de hoje vai te dar ferramentas para que você possa olhar para frente com tranquilidade e construir um futuro melhor para a sua vida, tanto pessoal como profissional e espiritual. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável, no seu lugar favorito para meditar. Relaxe. Acomode o seu corpo mantendo as suas costas retas e seus ombros alinhados. Deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a pouco a pouco se conectar com a sua respiração. Respirando de forma plena, profunda, prazerosa. Inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Isso. Se abrindo para todas as oportunidades que o universo tem para te oferecer. Para todas as possibilidades. Deixando uma onda de relaxamento viajar por todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça até as pontas dos dedos dos seus pés, relaxando todo o seu corpo, eliminando toda a tensão acumulada, trazendo uma sensação instantânea de bem-estar. O seu futuro não é fruto das circunstâncias. O seu futuro é fruto das suas decisões, dos seus pensamentos. Você é a única pessoa responsável por fazer a sua vida valer a pena. Os seus pensamentos são poderosos e você acredita na força deles. Você acredita nos seus sonhos. Tudo é possível. Nada acontece por acaso. Você acredita nas suas habilidades. Você acredita nas suas capacidades. Você acredita no seu potencial. Você é capaz de transformar todos os seus sonhos em realidade. Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo. A realização de todos os seus sonhos está ao seu alcance. Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo. Não existe fácil ou difícil. Não existe grande ou pequeno. Tudo é possível. As coisas sempre acontecem para você da melhor forma possível. Você é o criador da sua realidade. Você é o criador da sua realidade. Você é o único futuro. Você é o seu futuro não é fruto das circunstâncias. O seu futuro é fruto das suas decisões. Os seus pensamentos. Você é a única pessoa responsável por fazer a sua vida valer a pena Os seus pensamentos são poderosos e você acredita na força deles Você acredita nos seus sonhos Tudo é possível Nada acontece por acaso Você acredita nas suas habilidades Você acredita nas suas capacidades Você acredita no seu potencial Você é capaz de transformar todos os seus sonhos em realidade Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo A realização de todos os seus sonhos está ao seu alcance Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Não existe fácil ou difícil Não existe grande ou pequeno Tudo é possível As coisas sempre acontecem para você da melhor forma possível Você é o criador da sua realidade A energia criadora do universo faz parte de quem você é Faz parte da sua essência E essa energia é capaz de criar e de atrair tudo aquilo que você deseja para a sua vida Você é grato ao universo por manifestar milagres na sua vida O seu futuro não é fruto das circunstâncias O seu futuro é fruto das suas decisões Você é a única pessoa responsável por fazer a sua vida valer a pena Os seus pensamentos são poderosos E você acredita na força deles Você acredita nos seus sonhos Tudo é possível Nada acontece por acaso Você acredita nas suas habilidades Você acredita nas suas capacidades Você acredita no seu potencial Você é capaz de transformar todos os seus sonhos em realidade Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo A realização de todos os seus sonhos em realidade A realização de todos os seus sonhos está ao seu alcance Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo E quando você estiver pronto No seu tempo você pode abrir os seus olhos Obrigado por estar aqui Um grande abraço Namastê E quando você está profundamente conectado com a energia criadora do universo Você está profundamente conectado com a energia criadora do universo